Gente, hoje não vai ter vídeo pra vocês. Assim, quer dizer, não é que não vai ter vídeo. Tá tendo esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Porque amanhã esse jururu hoje... Tá mudando o tempo lá pra chuva, lá fora. E ontem tava um calorzão, calorzão, calorzão. Ontem também tava, e daí já mudou pra chuva e a noite fica frio. E... Ah, quando dá mudança de tempo, querida, o meu corpo já fica desse jeito. Por isso que eu acho que eu devia morar lá de Minas Gerais pra cima. Que lá só faz calor, não é? Minas Gerais só faz calor? Ou é mais pra cima um pouquinho? Eu tenho que morar num lugar que só faz calor. Só não vou por causa da mãe. A mãe não sai daqui. Senão eu tinha ido morar num lugar que só faz calor. E daí, essa noite, meu Deus do céu, a hora que eu deitei, eu fui deitar às oito horas da noite. Porque eu tava cansado também de tanto trabalhar ontem. Ontem eu trabalhei, mas trabalhei que nem uma cadela. Olha, vocês imaginam o tanto que eu trabalhei. Se eu soubesse tanto que eu trabalhei, vocês vinha aqui ajudar eu de dó. E daí eu fui deitar às oito horas da noite. Corpo cansado, cansado, cansado. Meio ameaçando dar uma dor de cabeça. Daí eu já tomei trinta gotas de dipirona. Que véia, que é véia. Tem uma gavetinha de dipirona ali, né? Gavetinha de dipirona não, é gavetinha de remédio. Daí eu peguei a dipirona. Daí tomei trinta gotas de dipirona. Deitei pra dormir. Mas, gente, um calorão de noite. Mas não que tivesse calor. Não tava calor. Eu sentindo calores. Calores, calores, calores. Olha, não sei o que significa essa caloreça. Essa caloreça, olha. Esses calores. Eu senti aquela calorada. Só que... E eu tava dormindo de coberta também. Eu coloquei coberta. Só que daí tirava a coberta e esfriava. Colocava a coberta e dava calores. A noite inteirinha desse jeito. Reinando, reinando, reinando. E sonhando com dinossauro. Não sei por que sonhei com dinossauro. Aí é aquela situação, fulbado. Eu não dormi bem. Não dormi bem essa noite. Daí quando foi umas cinco horas da manhã. Não sei que meia, eu acordei. Foi quatro horas. Quatro horas, acordei. Daí tava tudo meio zonzo, sabe? Falei assim, ai, acho que eu preciso tomar um remédio pra gripe. Eu acho que é gripe que vai dar de mim. Ou resfriado. Mudou o tempo, é assim. Daí tomei o remédio do resfriado. Levantei, tomei. Deitei de novo. Daí cinco e meia, eu tive que acordar pra editar vídeo pra vocês. Daí levantei. Não tava muito bom. Eu falei assim, eu preciso editar vídeo, né? Comi dois pão. Bebi um pouco de café ali. Assisti um negocinho até comer tudo. Daí sentei pra editar. Hora que eu sentei pra editar, começou meio que... Dá um calafrio no corpo. Falei assim, ai, é gripe. Daí eu fui e tomei um banho. Tomei um banho bem tomado pra tirar aquela nhaca de gente doente, sabe? Que aí já basta a gente tá doente, fica com cheiro de gente doente ainda. Deus doente. Daí eu tomei um banho bem tomado. Passei sabonete no corpo. Saí do banheiro. Coloquei minha roupa. Peguei um chá bem quentinho pra tomar. E comecei a editar vídeo pra vocês. Daí tava tudo bem. Mas daí começou de novo. Dá aquele calafrio, calafrio. Eu falei assim, ai, quer saber, gente do céu? Eu vou deitar um pouquinho. Não dá pra esforçar, né, fubá? Ai, eu falei assim, ai, não vou esforçar não. Só que vocês não podem ficar sem vídeo, né? Jamais vocês podem ficar sem vídeo. Daí eu falei assim, ai, eu vou fazer um vídeo lá na cama com eles conversando mesmo, né? Que eles gostam de um bate-papo, né? Vocês gostam de conversar. Então hoje não era isso que eu ia preparar pra vocês. Não era esse vídeo que eu ia preparar. Graças a Deus essa semana tem programação, né? Não era isso que eu ia preparar, mas tá bom, né? Primeiro nós estamos aqui juntos. O importante é nós estar juntos, né, fubá? E agora, deve ser umas sete horas da manhã. Eu vou descansar até a hora do almoço. Se eu não tentar fazer almoço, eu vou lá na casa da mãe, almoço lá, volto, descanso mais um pouco. E depois eu termino. Até a tarde eu já melhorei. Daí eu termino de editar o vídeo lá pra vocês que eu tava editando. E a vida é assim, né, fubá? Ainda bem que eu posso, eu tenho, como que eu posso dizer? Que eu posso deitar aqui pra descansar. Quando eu morava em Sorocaba, que eu trabalhava na firma, não podia fazer isso não. Como que ia faltar? Nossa, às vezes ia trabalhar no ônibus gemendo. Que eu cuidava de três turnos, eu era encarregado lá. Não tinha como faltar. Se faltasse, parava o setor. E como que ia fazer? Quantas vezes não levantei? Rui, ruim, ruim. Com a cabeça rodando. Tomava uma Neusaldina pra dar uma ribada. Ia pro serviço. Chegava lá. Não tava bom. E aquela turma xingando. E chefe xingando. E dono de firma na minha orelha. E falando, e falando, e falando. Ai. Era aquelas épocas que eu não tava com força nem pra gritar. Mas tinha que trabalhar, né, fubá? Isso, ninguém pode reclamar de mim. Eu sempre fui trabalhador. Lógico, eu fortei uma vez ou outra. Teve uma vez no carnaval que eu fortei. Ah. Quando manda a gente embora da firma, ninguém tá nem aí pra gente. Eu precisava pular um carnaval. Não aguentava mais. Daí eu fui e pulei o tal do carnaval. A hora que eu voltei, fui chamado no RH. Fizeram chorar de tanto xingar. Mas xingaram, xingaram, xingaram. Ai, nunca esqueço. Xingaram um monte. Mas no geral, não faltava não, fubá. Eu sempre fui trabalhador. Sempre levantei, fui, cumpri meus horários. Mas agora que eu trabalho pro YouTube aqui, trabalho junto com vocês, eu falei assim, ah, não. Não é justo fazer vídeo jururu desse jeito. Olha aí, jeito que eu tô. Eu tô bem. Agora eu só tô sentindo, como fala, uns calafrios. É só isso. Mas não tá nariz correndo. Não tá com dor no corpo. Só tá... Tá estranho o corpo, só. Então, maior que seja só um ameaço do gripe. Às vezes é farta de descansar também. Ai, eu nem saí esse final de semana. Eu só fiquei em casa. A época que eu ficava batendo leque em porta de bar, não dava isso agora que eu parei de sair? Aliás, você vai se perguntar, né? Por que que você parou de sair? Não é que eu... Por que que eu parei de sair? Ah, eu não aguento mais. Não aguento mais. A gente chega uma idade que antes de sair, você já fica pensando assim, será que vai ter lugar pra sentar? Você já faz o planejamento. Quanto mais cedo eu for, mais cedo eu volto. E daí dá preguiça. Eu só saio quando for uma coisa muito gostosa mesmo. Que eu tenha certeza, fubá, que eu vá gostar. Sabe? Quando você fala assim, não, aí essa é a certeza. Daí eu vou. Caso contrário, eu não tenho saído, não. E eu sou grato, porque tem uma casa confortável. Tem um sofá gostoso ali que dera pra mim. Tem uma televisão boa. Tem um videogame ali quando quiser jogar. E tem Netflix. Então, dá pra gente se aguentar, né? Ficar em casa. Então, eu gosto de ficar em casa. Até os meus amigos, às vezes, falam assim, nossa, fubá, você tá depressivo. Tá na depressão. Sai dessa tristeza. Falei, gente, eu não tô triste. Eu tô em casa, eu tô feliz. Tem gente que gosta de ficar em casa. Daí eu gosto. Eu gosto de ficar em casa. Eu acho gostoso. Só que eu saio mais assim, porque eu já trabalho ainda na casa. Já moro ainda na casa. Daí, final de semana, tem que dar uma esparecida. Mas, ultimamente, nem espareceram eu tô. Eu tô esparecendo na cama, deitado. Então, fubá, eu vou dormir mais um pouquinho aqui. Você me perdoe por ser esse o vídeo de hoje. Mas, hoje, eu não tô com o corpo bom, não, pra estar editando o vídeo, pra estar sentado lá. Mas, vocês dizem, eu não deixo vocês, né? Não deixem, vocês são meus e o boi não lembem. Então, hoje, é esse o vídeo que eu tenho pra deixar aqui pra vocês. Vou ficar jururu um pouquinho aqui na cama, deitado, quietinho. Até umas 10, pra ver se dá uma melhorada. Depois eu faço almoço. Se não der, eu vou lá na manhã. Almoço, eu volto, eu deito um pouco. Até melhorar. E pare de falar pra mim, ah, fubá, vai no médico. Gente, eu não tô aguentando nem ir ali no outro quarto e ditar. Imagina no médico. É só um resfriadinho, eu acho. É já que passa, né? É já que passa. Então, não há de ser nada. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Desculpa de novo por, né? Ai, que vídeo mais relaxado. Eu acho que é um vídeo louco de relaxado, mas o importante é estar junto. Esse é o vídeo de hoje, querido. Não tem o que fazer. Que é programação melhor, tem que ligar lá no Silvio Santos. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Ai, você pode estar convalescendo que nem eu. Mas sorria, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.